Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro Negro. Hoje tem decisão, hoje é dia de final, hoje é dia de Supercopa do Brasil, o Flamengo pode chegar aí ao tricampeonato numa quarta final seguida de Supercopa do Brasil. O Flamengo é o único time do Brasil que disputou as quatro, que vai disputar hoje a quarta decisão seguida. Supercopa do Brasil, que há muitos anos atrás aconteceu, e agora ela voltou nessa nova edição que o Flamengo chegou nas quatro decisões. Ou seja, todo ano o Flamengo está conquistando o título nacional ou chegando como segundo colocado, que foi o caso do ano passado. Então o Flamengo muito bem, o Flamengo se mantendo muito bem. Você que está chegando aqui, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Eu estou aqui em Paris, a caminho de Lisboa, vou ficar lá até o dia 5. Dia 5 eu parto para o Marrocos, onde vou chegar em Tanger, onde o Flamengo fará a semifinal do Mundial de Clubes. Hoje a gente tem então Supercopa, a gente vai trazer todas as informações para vocês. E eu quero, inclusive, avisar a você que você também pode estar presente no Marrocos. É só você procurar a Caravana do Haroldo. Tem aí pacotes para final, três noites, com ingresso, sem ingresso. Tem terrestre, tem com aéreo e tem também a competição inteira. Corre que está chegando a hora da competição. Hoje já está na Supercopa, o tempo passa rápido, o tempo voa, e a poupança Bamerindos nem existe mais. Era uma propaganda antiga. O tempo passa, o tempo voa, e a poupança Bamerindos continua numa boa. Pois é, nem existe mais. Duas Supercopas a mais que o Palmeiras. Nós temos uma Recopa para cada lado, uma Copa do Brasil para cada lado, duas Libertadores para cada lado, duas Brasileiras para cada lado. Então, há um equilíbrio. O Flamengo tem a chance de ter uma Recopa a mais, porque vai disputar ainda. O Palmeiras perdeu uma e ganhou outra. O Flamengo ganhou uma e pode ganhar a outra. E o Flamengo tem duas Supercopas a mais. O Flamengo, inclusive, ganhou uma do Palmeiras em 2020. Então, a gente traz aí o Davi Luiz falando isso, que as duas equipes que brigam pelos maiores títulos do continente ganham. Acho que a rivalidade ajudou os dois times a crescerem. O Palmeiras incita o Flamengo e nós incitamos o Palmeiras. É uma realidade, né, gente? Os caras podem querer zoar, a gente pode querer zoar, mas um clube vai puxando o outro. Flamengo e Palmeiras engoliram todo mundo. Ambas as equipes estão constantemente tentando melhorar. E, cara, concordo demais. Concorda? Comenta aqui no comentário. E é sempre um jogo muito duro. O Palmeiras tem uma qualidade e um ótimo treinador, o Abel Ferreira. Sabemos que ele tem uma ótima equipe e estamos nos preparando da melhor forma possível. Espero realmente que possamos ganhar. Foi o que falou aí o Davi Luiz, né, que fará a dupla de zaga. Provavelmente, a gente não pode nunca cravar o time, né, mas que fará provavelmente a dupla de zaga com o Léo Pereira nesse duelo decisivo das 16h30. Daqui a pouquinho, né, eu vou estar chegando lá em Lisboa e vou acompanhar com a galera da Embaixada Flá Portugal. O jogo vai ser no Mané Garrincha, em Brasília. A gente também, eu já vou voltar a falar sobre Flamengo e Palmeiras, porque eu queria falar aqui sobre a cobrança, né, do Renato, o jornalista Renato Maurício Prado fez uma cobrança ao vice-presidente de futebol do Flamengo, o Marcos Braz, ele cobrando aí que o Flamengo iria contratar, né, o Braz falou, inclusive, no nosso podcast, no Podpapa, ele falou que o Flamengo ia contratar um jogador de nível mundial, muito acima da média. Ele falou assim, ó, Flamengo decide a Supercopa do Brasil amanhã com um timaço, mas não custa lembrar que o Marcos Braz prometeu três reforços, sendo um deles fora do normal. E aí, cara, é uma coisa que a gente já falou, inclusive, com relação aos reforços, né, eu acredito, tá, o Renato, até vou falar diretamente pra você, o Renato Maurício Prado, que o Gerson é, esse jogador, é uma das maiores contratações do mundo nesse momento, na Europa, principalmente, estaria no top 5 aí das contratações recentes. Então, o Gerson, para o Flamengo, um jogador que já chega sendo titular, um jogador que não sente o peso da camisa, eu tenho que defender. Essa contratação do Gerson é, sim, uma contratação a nível mundial, e ele tinha mercado na Europa. São Paulo, ele queria ele lá no Sevilha, tá? Então, ele fala que, é, o... que até agora trouxe somente o Gerson, ótimo com a saída do João Gomes. Mas, é, mas olha só, agora tem dinheiro em caixa pra contratar, e o Flamengo já bateu todas as metas, e tá sobrando dinheiro. Mas não é só isso, não, o Flamengo, você tá esquecendo, Renato, que o Flamengo contratou o Ayrton Lucas, né, em definitivo, não era do Flamengo. O Flamengo contratou o Varela, em definitivo. O Flamengo renovou com o Léo Pereira, renovou com o Pedro, né, colocou aí mais grana de salário. O Flamengo deve renovar com o Gabigol, com o Everton Ribeiro, e ainda contratou o Rossi, né, que vai se apresentar só 1º de julho. Então, foi uma janela de ajuste. E eu acredito que, se a gente contar as 4, 5 contratações que o Braz falava, tá perto de completar isso aí. Se já não completou, Varela, Ayrton Lucas, porque, apesar que eles estavam aqui emprestados, foram contratações. Varela, Ayrton Lucas, o Rossi e o Gerson, são 4. Vendeu 1, deve trazer mais uns 2, tá? Então, acaba que, sem querer ficar passando pano, mas, pô, o Flamengo contratou muito bem e vendeu bem o João Gomes, né? Depois de tudo que aconteceu, o João Texel acabou ajudando, o Flamengo vendeu bem o João Gomes. Então, ele fala também, ele faz essa cobrança, né, que ele queria saber qual seria esse jogador aí a nível mundial. E aí, nessa daí, eu tenho que concordar que o Flamengo fez uma... Tá fazendo uma janela com menos contratações, mas ajustes o Flamengo fez, né? Renovações, contratação de jogador que tava emprestado e que sairia. Isso é contratação também. É uma janela de ajuste. Então, trazer aqui as informações desse jogo decisivo do Flamengo, né? Às 16h30, no Mané Garrincha, transmissão de Globo e Sport TV. O árbitro é aquele que a gente não gosta, né? Que a gente vai ficar de olho sempre, né? De olho sempre no Wilton Pereira Sampaio, né? Da FIFA Goiânia. Ele que conseguiu ser criticado pelas duas equipes na Copa do Mundo, Inglaterra e França. As duas... Os dois times criticaram o árbitro, o Wilton Pereira. Auxiliar um, Bruno Bosquilha, do Paraná. Auxiliar dois, Bruno Rafael Pires, de Goiânia também. E o VAR, Rodrigo D'Alonso Ferreira, de Santa Catarina. O Rodrigo D'Alonso é que também já teve problema com o Flamengo, né? Se você se lembrar, ele teve problema com o nosso Mengão. A provável escalação do Flamengo, Santos, Varela, Léo Pereira, Davi Luiz e Ayrton Lucas, Thiago Maia, Gerson Arrascaeta e Everton Ribeiro, Gabigol e Pedro, tá? Então, ele deve vir com o Varela. Apesar do Mateuzinho ter vindo bem nos últimos jogos, ele deve optar pelo Varela. O técnico Vitor Pereira, então, deve ter essa escalação. Os desfalques aí são o Vitor Hugo, que viajou relacionado, ele, o Bruno Henrique e tal, mas vão estar desfalcando, né? Bruno Henrique e Vitor Hugo viajaram, foram relacionados, mas não vão para o jogo, né? Vieram para fazer parte do grupo, para dar essa energia boa, né? E a gente tem aí a provável escalação do Palmeiras, do técnico Abel Ferreira, com o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piqueires. Gabriel Menino, Zé Rafael e Rafael Veiga, Dudu, Rony e Hendrik, né? O menino Hendrik aí disputando a sua primeira final como titular, né? Então, um jogo aí interessante para a gente ver o Flamengo, o novo Flamengo do Vitor Pereira em campo, numa decisão, e ver o Hendrik pelo Palmeiras aí, ver como é que vai ser o desempenho do Hendrik, o garoto aí, também a joia do Palmeiras, vendida a preço de ouro, né? Então, a gente sabe que é uma decisão aí muito interessante, e para o Flamengo, né? Uma preparação para o Mundial. O Flamengo, a gente sabe que o Flamengo tem o Mundial, eu já estou vindo para cá, mas já tem o Mundial daqui a pouco, o Palmeiras só tem o Paulista para pensar, o Palmeiras está mais tranquilo, está menos... o Palmeiras vai mais leve para essa decisão de hoje, né? Importante a gente falar isso, o Flamengo tem uma certa pressão maior, por quê? Joga sabendo que os jogadores não podem se machucar, porque tem Mundial, tem Recopa. Para o Flamengo é mais complicado, mas eu não duvido que vai ter entrega total. A gente sabe que mesmo tendo decisões depois, a entrega dos jogadores do Flamengo vai ser total. Interessante da gente falar, que eu coloquei até na chamada, na capa, é que hoje a gente tem aí um confronto de goleiros que jogaram e que fizeram história no Atlético Paranaense. O Everton e Santos em segunda final entre os dois, né? Então eles se enfrentando aí mais uma vez, eles têm aí uma origem igual, né? Do Atlético Paranaense, mas agora com a rivalidade grande entre o Flamengo e o Palmeiras, o encontro será cada vez mais comum. Até porque eu acredito que o Santos vai ficar no Flamengo por um bom tempo, né? Que ele possa se firmar no Flamengo, é um excelente goleiro, né? Deixou todos nós muito felizes, né? Então eles se enfrentaram na decisão da Recopa Sul-Americana E o Everton levou a melhor. O Atlético Paranaense não tinha esse elenco todo também, né? O Palmeiras era realmente melhor do que o Atlético Paranaense, mas o Everton então venceu a primeira batalha. Hoje a gente tem aí a revanche do Santos contra o Everton e é a revanche de alguns jogadores do Flamengo também que perderam a Libertadores de 2021 na prorrogação. Mas para alguns pode ser a afirmação porque também venceram o Palmeiras e o próprio Palmeiras perdeu para o Flamengo naquele mesmo ano a decisão da Supercopa do Brasil. Então é um ar de rivalidade. O Flamengo está ganhando por 2x1 em finais do Palmeiras. O Flamengo venceu a Mercosul de 99 e a Supercopa de 2021. O Palmeiras venceu a Libertadores de 2021. Tem um amistoso que eles falam de 42, que era um torneio dos campeões estaduais, mas era amistoso. Então de finais mesmo, de jogo oficial, de competição oficial, o Flamengo está vencendo por 2x1 em finais contra o Palmeiras. Pode abrir 3x1 aí que seria interessante. A gente sabe que o Everton e o Santos foram companheiros no Atlético Paranaense de 2012 a 2017. O Everton veio primeiro, o Santos depois. Os dois são dois grandes goleiros aí. Então Flamengo e Palmeiras estão muito bem servidos. A gente também tem aí uma matéria interessante do TNT Sport, falando que Flamengo e Palmeiras... A diferença entre os investimentos de Flamengo e Palmeiras... Aí aqui fala que o Palmeiras ainda não anunciou a chegada de reforço para a temporada de 2023. Já o Flamengo gastou 16 milhões de euros, 88,3 na contratação do Gerson, Agostinho Rossi também, que chega do River Plate, Ayrton Lucas... Como eu falei, os jogadores que eu já falei aqui ainda agora... Então o Flamengo nessa daí vai dando de goleada. O Flamengo se reforçando aí para a temporada 2023. O Palmeiras ainda não anunciou esses reforços, né? Então a gente sabe que é um momento aí que o Flamengo vem com essa vantagem, né? Porque eu falo que o Abel Ferreira tem a vantagem de jogar com esse mesmo time já há muito tempo, de conhecer todos os seus atletas. E o Vitor Pereira acabou de chegar, está ainda numa fase de preparação. Trazer que a negociação do João Gomes quase dobrou a meta do Flamengo com vendas em 2023, né? E isso dá uma tranquilidade, né? O Flamengo tinha a expectativa de arrecadar 61,4 milhões e já chega a 115 milhões em vendas. Então o Flamengo vai com certeza, né? Olha só, teve o João Gomes 103,8 milhões, Ramon 5,7 milhões, porque o Nova Iguaçu ficou com uma parte, o Túlia 5,3 milhões, né? Então o Flamengo ainda tem possibilidades, né? Tem o Matheus França que já falaram que não vão vender pelo que estão querendo pagar. O Flamengo valoriza demais o jogador. tem interesse numa série de garotos da base. O próprio Lohan já está gerando interesse aí nas equipes de fora, né? O Hugo Souza que pode sair ainda. Então o Flamengo ainda pode fazer aí uma grana boa, né? Chegar aí na casa dos 180, 200 milhões em vendas esse ano e superar em muito a meta. E aí o Flamengo tem caixa para ir ao mercado. A gente também traz aqui que o goleiro Matheus Cunha, a gente estava falando de goleiro, mas é interessante a gente trazer que ele iniciou a carreira com vaquinha, né? De moradores da sua cidade, né? Matéria aí do UOL, que fala que Tupi Paulista é uma cidade do interior de São Paulo, de apenas 15 mil habitantes, com agricultura sendo carro-chefe de sua economia. E o município tem se orgulhado pela ajuda em forma de vaquinha que alguns dos seus moradores deram a um goleiro que tem trilhado um belo caminho no futebol. Matheus Cunha, de 21 anos, reserva imediato de Santos do Flamengo. Olha só, quando tinha 14 anos, Matheus Cunha passou por um teste no São Paulo, mas não tinha dinheiro para o custo da viagem e nem de seus materiais de treinamento. Foi então que os moradores se sensibilizaram com a situação e resolveram apostar no talento do adolescente, se organizando e arrecadando verbas para que o jovem levasse adiante o sonho de se tornar atleta profissional de futebol. Então, cara, espetacular a história, né? E ele acabou ficando aí no São Paulo até 2021, quando se transferiu para o Flamengo e desde o ano passado já está integrado ao profissional. É um baita de um goleiro, gente. O Flamengo foi muito bem nessa contratação aí do Matheus Cunha. E é importante a gente pelo menos saber que tem um bom goleiro, um jovem goleiro muito bom para as disputas dessas três competições agora do início do ano. Infelizmente o Rossi está lá no Alnácia. A gente tem aí a Globo e o Sport TV transmitindo essa decisão de hoje às 4h30, mas eles definiram os narradores também para o Mundial de Clubes com o Flamengo e Real. A gente tem a Supercopa hoje às 4h30 da tarde, mas a Rede Globo também vai transmitir o Mundial de Clubes junto com a Sport TV e eles já definiram os narradores, tá? A gente tem aqui a informação de que o... Opa! Sabe de quem? Pois é, Luiz Roberto vai comandar a transmissão da Rede Globo, né? E no Sport TV o locutor será Gustavo Villani, né? Informação aí do portal Notícias da TV. Cara, eu adoro o Luiz Roberto, né? Achei ele um baita de um narrador. Sou fã dele do João Guilherme que a gente entrevistou. Até gostaria de entrevistar o Luiz Roberto também no nosso podcast, né? Olha, Júnior e Roger Flores vão acompanhar o Luiz Roberto, tá? Ricardinho e Lédio Carmona também adoro o Lédio, cara. Gente boa demais, né? Excelente profissional serão os comentaristas do Sport TV, né? Que é a competição que acontece entre os dias 1 e 11 de fevereiro, né? O Flamengo e Real Madrid já classificados diretamente para a semifinal, dias 7 e 8. O Flamengo joga dia... O Flamengo joga dia 7 e o Real Madrid dia 8. E já que a gente está falando de Mundial de Clubes, a gente teve o Davi Luiz também falando sobre a questão do Mundial, tá? Espero realmente que sim, que o Flamengo quebre a sequência. Primeiro, no entanto, temos uma semifinal que vai ser muito difícil, né? Não temos dúvidas quanto a isso. As equipes de fora da Europa e da América do Sul estão ficando cada vez melhores, incluindo o próprio Flamengo, Palmeiras. Por isso, estamos nos preparando o melhor que podemos e levando esse desafio muito a sério. Aí, afinal, será ainda mais complicada, mas vamos dar o melhor de nós em tudo, né? Ele entrevista aí para o site da FIFA. Aí ele fala do Real Madrid. Isso ele falou do desafio de trazer um título para a América do Sul, que há muito tempo não acontece. A matéria, acho que fala aqui, desde 2012, né? Desde 2012. Então, ele fala aqui, ó. O Real é um dos melhores times do mundo, com um dos melhores treinadores do planeta. Sem dúvidas, eles são os favoritos. Eles têm favoritismo em qualquer competição que disputam por causa da história do time. Do know-how que possuem pelos jogadores completos e qualificados que também têm. Mas no futebol, qualquer coisa pode acontecer. Vimos isso, de novo, na Copa do Mundo, com partidas decididas nos mínimos detalhes. Estamos tentando preparar nossas melhores armas da melhor forma possível para que possamos chegar na competição preparados para qualquer tipo de situação que aparecer, tá? Então, o Davi Luiz aí, dando favoritismo aí ao Real Madrid, mas deixando claro que no futebol tudo pode acontecer. A gente teve aí o Vasco, né? Em nota oficial, rebatendo o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, né? E o Vasco, então, divulgou essa nota. Eles falam num trecho aqui. Landim não diz que a partir do início de 2021 procuramos o Flamengo e o Fluminense com o objetivo de um acordo para a participação do Vasco na gestão do Maracanã, algo que não foi possível. É de conhecimento público que o Flamengo e o Fluminense têm um acordo mútuo de exclusividade para a gestão do estádio público. E qual é o problema? Já gastaram um dinheirão lá. Ah, o Vasco vai pagar retroativo também o que eles gastaram? Espera lá, né? Aí eles falam, ao contrário do que faz parecer, a diretoria do Flamengo tem constantemente infringindo cláusulas de permissão temporária de uso do Maracanã-Balela. Nela, por exemplo, está consignado que todos os clubes devem utilizar o estádio sob as mesmas condições. Mas vocês pagam? Tem que pagar, vocês têm feito obra, vocês têm ajudado? Todo mundo tem que gastar, então, no Maracanã. Vamos embora, vamos dividir isso aí. Nela, por exemplo, está consignado, que eu falei no ano passado, o Fluminense, quando o mandante, pagava R$ 90 mil de locação do estádio por jogo, o valor previsto na proposta apresentada pelo Flamengo ao Estado. Já o Vasco foi cobrado R$ 200 mil. Óbvio, vocês não pagam nada na reparação do gramado, vocês não gastam um tostão. Quem participa da manutenção paga menos. Vamos embora, Mengão! Galera já está aqui na Europa, deve estar indo para o Mundial também. Olha aí, passou falando, arrasca, vamos embora! Então, R$ 250 mil por partida da Série B, além de não ter sido repassada a usual participação do mandante na receita de bares e restaurantes do estádio. Argumento Vasco. Cara, eu vou falar uma coisa então, volto a dizer, quem quer rir tem que fazer rir. O Vasco não participa do momento que tem que pagar os custos do Maracanã, da manutenção, mas aí ele quer jogar e quer ganhar igual, nada mais acrescentar. É vergonhoso a gente ter esse tipo de comportamento ainda, os caras ainda achando que estão com razão. E aí a gente teve uma matéria aqui do Bola VIP, muita gente iria ficar inconformada. Crack pode sair de graça do Flamengo. Eles estão falando do Everton Ribeiro. Não li a matéria aqui, mas eu vou pegar aqui para ver, no entanto, pensando no futuro, a situação exposta do Everton Ribeiro, isso aí. Aí ele falou, não, ainda não começou a conversa, como eu falei no começo do ano, ainda temos um longo... Cara, relaxa, gente. Ele não foi procurado, mas ele quer continuar. Olha, acho difícil a renovação se tornar um problema, tá vendo? É isso aí. Tem uma boa... Eu falei sobre isso ontem. Tem uma boa relação com a direita... Eu vi a matéria e não entendi o que eles estavam falando no Bola VIP. Tem uma boa relação com a diretoria, então estou focado agora nessas competições. E eu já falei, inclusive, para vocês que o Totói não deixa ele sair. O Totói não deixa ele sair. O Everton Ribeiro não sai do Flamengo porque o Totói não deixa. Então esquece. Esquece essa ideia. É isso. Então, olha, meu provável placar para hoje, né? Eu acho que o Flamengo vence apertado. 2x1, 3x2. Vai ser um jogo... Vai ser um jogo difícil, tá? O Flamengo vence por 2x1, 1x0. 3x2. É placar assim. Então, eu não vou... Eu não gosto muito de arriscar em decisão, mas eu acho que o Flamengo vence de forma apertada, difícil, né? E deixa eu perguntar aqui. Isabelle, Flamengo e Palmeiras hoje? 2x1 para o Flamengo? Minha esposa falou que é 2x1 para o Flamengo. Não costuma errar, não. Eu falei 2x1 também. Ela falou 2x1. Eu fui no 3x2, o placar de um gol de diferença. Ela falou 2x1. Ela costuma acertar. É isso. Convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo, utilizar o cupom PAPA nas lojas espaçorubronego.com.br e loja.flamengo.com.br. Com o cupom PAPA você tem 5% de desconto. Olha o novo manto aí, tá bonitão. Você pode garantir aí com desconto do PAPA. O sócio torcedor tem personalização grátis, mas com o cupom do PAPA você tem desconto. 5%. Vem com a gente, vai lá nas lojas oficiais que você tem desconto. Online tem desconto. Na loja física é personalização com o sócio torcedor. Tamo junto. Agradecer também aí a loja do Flamengo em Orlando, né? Lembrar que lá na Flórida, você que está de férias, tem lá na loja de Orlando todos os produtos do Mengão também. Você pode garantir lá na Flórida, cara, na International Drive, ali no Mall do Banco do Brasil Américas. Então, não perca a oportunidade também de utilizar o desconto do Paparazzo lá na loja Nação Rubro Negra de Orlando. Tamo junto. Um grande abraço. Saudações, Rubro Negras. Isso aqui é Flamengo. Vamos, Mengão. Pós-jogo mais tarde eu quero estar comemorando. Vamos embora. Valeu. Tchau.